Fala, meu povo! Tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo do projeto Corvo de Três Olhos, que, como eu disse muito belíssimamente em outros vídeos, esse projeto maravilhoso, um canal maravilhoso, com pessoas maravilhosas e apresentadores maravilhosos. Tem como não ser maravilhoso? Tudo isso? Não tem! A autoestima é diferente de se achar. Sim. Temos que ser os primeiros fãs de nós mesmos. É verdade. Então não é se achar. Isso daí é só autoestima profissional, não é mesmo? Exatamente. Cris Siqueira, nós viemos aqui hoje para responder. Estou muito empolgada, porque essa semana é a semana. Eu estou assim... Gente, nada vai me abalar. Nada abala as estruturas, os pilares desse canal. Estão assim, intocáveis. Exatamente. Estou muito feliz, gente. Domingo estreia Casa do Dragão. E finalmente vocês vão assistir ao belíssimo primeiro episódio da série. Isso. É sobre isso. Estamos preparando um conteúdo sobre a abertura. Sim. Que é um dos temas mais comentados. Sim. Vem aí muito em breve. Isso. Lembrando que sexta-feira agora, no dia 19 de agosto, caiu o embargo para toda a imprensa que já assistiu ao primeiro episódio. Esse recado é importante dar para vocês, porque provavelmente muitas pessoas vão falar sobre o episódio, principalmente pessoas que talvez não cubram semanalmente e que coloquem ali determinados spoilers. Então, pujam das redes sociais a partir de sexta-feira e daqueles canais que possivelmente vão colocar aí vídeos com títulos mais chamativos ou com thumbs que tenham ali alguma informação que possa estragar sua experiência. Não estou dizendo que todo criador de conteúdo faz isso, mas estou colocando esse alerta de atenção para você ter uma experiência legal no domingo, quando sair o episódio de fato. Fica a dica. Acho que isso é uma das dicas mais importantes desse vídeo. Pois é. Tipo, fica de olho nisso para você não ter a sua experiência estragada. A partir de sexta-feira, fuja para as montanhas. Fuja para as montanhas. Mas o segundo recado que eu quero dar para vocês é, muitos criadores de conteúdo anunciaram aí hoje, tanto no Twitter quanto no Instagram, que receberam os cinco primeiros episódios, além do primeiro, os outros cinco, então ao todo seis episódios de Casa do Dragão. Realmente isso está acontecendo. A HBO está entrando em contato com vários criadores de conteúdo. Nós recebemos esse contato, mas a gente não quis receber. Eu falei isso no Twitter, acho importante falar aqui para vocês também. Exato. Não estamos acima de ninguém porque a gente não quis receber. É porque realmente receber esses episódios agora atrapalharia a nossa cobertura da série. Até para criar teorias, conversar com vocês. Exatamente. Seria muito óbvio, né? A partir do momento que a gente começar a fazer live e vocês começarem a dar opinião de vocês sobre algumas coisas, a nossa reação ia ser muito transparente. Exatamente. E a gente sabe que é uma história fechada, né? Essa história, ela é uma história do passado, então ela não está acontecendo ali para frente em tempo real como foi Game of Thrones no final. E ela é uma história que já está marcada nas páginas do livro Fogo e Sangue. Então ela tem um início, meio e fim que muita gente já conhece. Só que é uma adaptação. Então coisas novas podem ser inseridas nessa história que talvez surpreenda todo mundo que leu também. Até porque o início é muito bem descrito da história. Sim. O fim é muito bem descrito da história. Mas os meandros do negócio, não. É o meio que é boa. E aí a gente quer ter essa experiência de assistir o episódio e vir aqui conversar com vocês. Já está incomodando muito que essa semana a gente vai assistir uma coisa que a gente já viu. Mas cara, a gente estava conversando sobre isso aqui e a gente não lembra de muitas falas. Exato. Porque a gente estava empolgada no cinema, vendo o primeiro episódio, surtando, gritando, chorando. E agora no domingo a gente vai de fato ver com calma para conversar com vocês. Boa. Então não receberemos. A gente recusou. Até porque a gente sabe que os estúdios recebem poucas oportunidades para distribuir. Então a gente achou ali de bom tom avisá-los. É, que a gente não utilizaria esse conteúdo e não assistiria para que eles não disponibilizem na nossa conta de recebimento de conteúdos antecipados para eles enviarem talvez para algum outro criador de conteúdo que vá fazer melhor uso desse conteúdo. Porque assim, nós não somos pessoas que consumimos esse tipo de conteúdo. Mas a gente sabe que tem uma galera que gosta de consumir um conteúdo antecipado. É a galera, por exemplo, que... Minha mãe seria uma dessas pessoas. Porque minha mãe lia as revistas de fofoca da novela. Sim. Então tudo bem, a galera que gosta, gosta. A gente não curte, a gente prefere assistir e chegar aqui surtando depois do episódio com vocês sem saber o que tinha acabado de acontecer. Exato. Por isso você não pensa. Se a gente recebesse esses episódios, a gente fica literalmente seis episódios chegando aqui blasé. É. Porque a gente já teria visto. É. Então não, a gente quer ter a experiência do surto junto com vocês. Para a gente isso vale mais do que qualquer coisa. Cris Siqueira. Então não receberemos os episódios. Nós temos que conversar sobre onde se passa essa série. Parece óbvio, não é? Nós já fizemos um vídeo aqui sobre o retorno do projeto. Falando um pouquinho sobre a história que se passaria. Vamos deixar os links dos vídeos que já saíram aqui na descrição. Tem o vlog de quando a gente assistiu o primeiro episódio que está muito legal e os comentários são incríveis. E tem um outro vídeo que a gente fez também sobre misoginia na série, né? Sobre essa questão do ponto de vista da história através do olhar das personagens femininas. Então todos os links estarão aqui na descrição. Boa, Cris Siqueira. Agora, a gente vai responder duas perguntas fundamentais importantes nesse vídeo. Qual a primeira? Onde se passa essa história? E o porquê? De onde veio a motivação para essa história? De onde saiu essa história de fato? Tá. E qual é a motivação dentro da história para toda a trama que a gente vai acompanhar nessa primeira temporada? Então não tem como responder a palavra onde se a gente não ver no mapa, Cris Siqueira. Sobre isso. E aí eu trouxe o mapa de Westeros. Então, esse mapa aqui está lindo. Está lindo. E a gente sempre viu isso nas aberturas e não sei o quê. Mas vamos para uma visão mais detalhada. Porque tudo vai acontecer nesse pontinho amarelo. Nessa bolinha fofinha. Que se retrata nesse local aqui, Cris Siqueira. King's Landing. Vamos lá. Eu sei que existe todo um imaginário sobre Aegon, o Conquistador. E nem todo conhecimento é generalizado. Sim. Ninguém sabe tudo sobre todas as coisas da vida. Nem George Martin sabe. Então, só para a gente pontuar a timeline aqui, que a gente já falou sobre a cronologia em outro vídeo. O link está aqui na descrição. Relembrando brevemente. 300 anos antes de Game of Thrones, tivemos a conquista. Cara, nada mais era do que Aegon e suas irmãs falando assim. E se a gente mandasse em tudo? Verdade. Eu tive uma ideia. E aí a gente tem que lembrar que ele sai de Dragon, a Pedra do Dragão, Dragonstone. Que é onde a gente viu Daenerys Targaryen nos finalmentes lá de Game of Thrones. E ele foi para King's Landing. Ele rodou o mapa. Na verdade, assim, ele matou uma galera, pousou aqui em King's Landing e falou, aqui vai ser o centro de Westeros. E olhando o mapa faz sentido. Ele está literalmente no centro do rolê. Exatamente. E ele falou, vou fazer aqui meu castelinho. Aí nasceu Fortaleza Vermelha. Isso. Que é o que a gente viu ali. O castelo conhecido de Game of Thrones, onde tinha a Dona Ser, Ser poderosa, tomando vinho, falando, ha, 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 vou dominar. Mas, Gris, assim, se a gente levar em consideração que muito pouco foi explicado sobre a geografia de Westeros em Game of Thrones, só para a gente ter uma noção, tem outro mapa. Sim. Esse é o mapa de tudo. King's Landing é essa bolinha aqui, ó. Tá vendo? Bagulhinho bem ali, onde é o Brasil. Onde é o Brasil? Basicamente, onde é o Brasil. Basicamente. A Daenerys, ela estava nesse outro continente que é Essos. Entendeu? E aí ela foi lá para o Mardodraki, que é lá do outro lado. Ela veio andando. Respeite a menina Daenerys. E aí, quando a gente pensa, ah, mas aí agora a história de House of the Dragon fala muito sobre os Targaryen, de onde eles vieram, o que eles querem e para onde eles vão. A gente sabe que para onde eles vão é a derrota, certo? Mas eles vieram desse ponto aqui embaixo, ó, da Valyria. Da Valyria. E isso não foi o Aegon e suas irmãs. Foi tempos antes. Muito tempo antes. De menino Aegon. Eles saíram daqui e foram o papel do dragão. E tem alguém lá na Valyria, não vou falar nome para não confundir mais todo mundo. Ah, é, vai confundir. Uma pessoa, a Targaryen lá na Valyria, falou, só aí que vai dar ruim. Vamos meter o pé. Aí meteram o pé e foram para Westeros. E deu ruim mesmo. Deu ruim, né? Dá. Destruição, queda, caos da Valyria. Isso. E aí eles falaram, vamos ficar aqui, ó, na pontinha. Aí eles foram, bota aí o mapa, Tanda Mendes. Ó, vamos lá. Eles saíram daqui da Valyria e foram para esse dragon coisa aqui, para a Pedra do Dragão. Pedra do Dragão aqui, ó. Criaram o cantinho deles. Isso. Vamos ficar aqui no cantinho, longe de todo mundo. Não vamos atrapalhar ninguém, ninguém vai atrapalhar a gente. Beleza. Aí como é uma ilha, ninguém se opôs. Tempos depois, nasceu Aegon, Rhaenys e Visenya. Isso. Os três irmãozinhos caóticos, Targaryen. E aí o Aegon falou, e se a gente mandasse em tudo? Aí ele planejou por anos. Anos. Esse negócio... Aí, sabe aquele mapa na pedra? Que a Daenerys ficava olhando. Não, aquilo ali. Nasceu nesse tralelê. É. Ele falou, quero matar todo mundo e ser dono de tudo. Isso. Ah, o surto veio. E um fun fact é que ele mandou fazer esse mapa e o mapa foi desenhado a partir de voos de dragão. Então, tem aquele negócio, né? Vou fazer um desenho aqui. Porque se você pensar na vida real, os mapas, eles começaram com as navegações. Isso. As explorações das navegações da vida real definiram os mapas. Era a pessoa falando assim, ó, pra esquerda, 30 graus, tem uma pedra. Aí a pessoa botava lá, ó, pedra. É. E aí o mapa foi se formando. O mapa mundi foi se tornando. Ó, o mapa que ele desenhou naquela mesa de madeira é esse aqui, que é o Éster. Isso. Que vai desde a muralha até Dorne. Exato. E aí o Aegon, com as irmãzinhas dele, eles conquistaram tudo menos Dorne. Porque Dorne falou, aqui não, jovem. Aqui você não se cria. É. E aí o Aegon falou, fechou. Isso. Aí ficou com tudo. Ó, seis de sete, tava bom. É louco, né? Dormiu bem. Menino dormiu bem. Menino Aegon. Sim, sim. E aí isso foi o quê? Trezentos anos antes. De Game of Thrones. Depois disso, se passaram ali alguns bons anos. E os Targaryen, desde Aegon até o momento que a gente vai ver agora, nessa história de Casa do Dragão, eles começaram a reinar de Porto Real. Isso. Da Fortaleza Vermelha. Exatamente. O Menino Pedra do Dragão continuou sendo deles. Mas eles estavam governando de Fortaleza Vermelha. Exatamente. Essa história que a gente vai ver agora, de Casa do Dragão, ela se passa nesse período de mais ou menos 170 anos antes de Game of Thrones, em que os Targaryens são donos desses dois momentos. São donos de tudo, né? Eles se acham donos de tudo. Mas geograficamente, o que é deles é Porto Real, que tem a Fortaleza Vermelha, que é onde se passa ali boa parte da história, e Pedra do Dragão. São os dois lugares que são deles como casa, como família. Aí a gente tem que lembrar que Porto Real, que a gente viu em Game of Thrones, ele estava sendo regido há uma geração pelos Baratheon. Na verdade, estava sendo regido pelos Lannister. E o Robert Baratheon estava ali só na esboa. Testa de ferro. Testa de ferro. Mas foi ele que foi o usurpador do trono. Exato. Então isso não pode ser negado. E aí essa é a parte lúdica da geolocalização de Casa do Dragão. Exato. A parte Vida Real é... A primeira temporada, ela foi toda filmada em alguns países diferentes, por conta até desse visual que eles precisam para compor a história. Então temos ali as partes, principalmente de estúdio, foram gravadas no Reino Unido, na Inglaterra. E a gente teve também gravações de cenário, principalmente por conta das praias. Toda essa parte de Pedra do Dragão é uma costa. A gente viu isso em Game of Thrones. Então eles tiveram ali... Foi tratado como uma ilha, né? Exato. E a parte de Porto Real, em Game of Thrones, já tinha sido gravada também uma parte fisicamente, né? E outra parte com composição de CGI. Então não existe Porto Real fisicamente. Aquela cena que a gente vê no trailer do Dragão sobrevoando Porto Real, aquilo ali é CGI. As casinhas são replicadas em CGI. Então a gente tem Reino Unido, Portugal e Espanha. Boa. Algumas outras cenas que já tem no trailer também, da Rhaenyra conversando com o Daemon na frente da praia. Essas cenas que estão nesse trailer principal foram gravadas nas praias da Cornualha. Olha! Então fica aí a localização geográfica pra quem quiser saber aonde está localizado a série Casa do Dragão. Sim. Certo? Certo. Geograficamente é isso que a gente precisa saber. Então tudo aquilo que você pensa, tipo, ah, mas e o Interfel? Cara, o Interfel é lá em cima. Não vai estar tendo, né? Não vai estar tendo importância. Um lugar que pode ser importante é o Ninho da Águia. É. Mas a gente fala dele depois. Pode ser que apareça até pela relação que tem com o Daemon Targaryen. Isso. Mas isso é outra história. Outra história. Agora que a gente já entendeu o onde estamos em Casa do Dragão, vamos para o porquê existe Casa do Dragão. É. Antes de mais nada, é muito importante que se você quer saber fatos e dados reais sobre essa história, que você leia o livro Fogo e Sangue. Que isso. Foi escrito pelo George Martin. A gente já falou lá pelas bandas da sexta temporada de Game of Thrones. Muito na necessidade que ele teve de contar um pouquinho sobre a história do passado dos Targaryens. Vamos colocar o link do livro no primeiro comentário, sabe? Vamos botar aqui então na descrição e no primeiro comentário fixado. A gente leu pelo Kingdom. Isso. Então tem no Kingdom também. Mas o George Martin, ele inclusive chegou a dar bastante entrevista falando que ele não fez parte da roteirização da série. Então é uma adaptação que para ele, ele deu o recurso base, que foi o livro, mas ele não roteirizou. Inclusive ele falou assim, eu não assumirei nenhum dos roteiros até terminar a entrega e aí não só de Casa do Dragão, mas de todas as séries, spin-offs e conteúdos que vêm aí. Sim. Ele falou, eu não me responsabilizo e não assumirei nenhum dos roteiros até terminar o Winds of Winter, que é o livro que vem aí. Isso. Aí ele fala, o inverno ainda está chegando. É. E o Winds continua sendo a minha prioridade. Tanto quanto eu adoraria escrever episódios de Casa do Dragão. Ah, ele não me engana. Esse livro já está pronto, ó. Ele até queria fazer parte da roteirização da série porque é uma família que ele é muito fã, né? A gente sabe o quanto ele gosta dessa galera, mas ele não fez parte. Mas assim, isso é o motivo da série nascer. Outro motivo da série nascer é, tem uma galera que não gostam do final de Game of Thrones. Porque tem muitos pontos que não foram conectados. Sim. Sobre por que Daenerys morreu. Por que Jon Snow é um herdeiro ali dos Targaryen também. Tipo, a hereditariedade de Targaryen é muito importante pra história. Mas só ficou muito vago ali. Tipo, simplesmente ele descobriu. Simplesmente ela morreu. E nada foi feito de fato. Existe uma motivação dos Targaryen dominarem Porto Real, o Western, né? Como um do... Existe um motivo pra eles estarem ali. E a série vai abordar esse motivo. O contexto dessa história é para levar, inclusive, aos eventos que foram citados em Game of Thrones, de quando os dragões morreram. Sim. De quando não existia mais dragão em Westerns, porque os Targaryen entraram numa treta pessoal entre eles mesmos. Não era ninguém que tava entrando em guerra com eles. Eram eles com eles mesmos. E aí, qual é a história, Pandamente, que vamos contar em Casa do Dragão? O quadro que ele se quer. É tipo casos de família, tá, gente? Já bota isso na cabeça. É tipo novela da Record. Melhor sentido. Melhor sentido possível. O que a gente preparou aqui pra contar pra vocês, resumidamente, chega a ser cômico. É engraçado. Vamos lá. De um lado, temos Rhaenyra Targaryen. Isso. Que é a filha do rei Viserys I. E que, cara, ela é princesa. É. E é isso a vida dela. Tipo, ela é princesa. É. Ela gosta de voar de dragão. Ela gosta de ficar nos jardins convençando com a sua melhor amiga. Ela tem um crushzinho no tio dela. Targaryen, pode tudo. É, tá liberado. Pegar gente do mesmo sangue. Então, ela tem um crushzinho no tio. O tio dela vive viajando. Então, quando ele vem... É um aventureiro, né? Quando ele volta, ele traz sempre um presentinho pra ela. Aí, ela fica felizinha. Aí, eles trocam olhares e amenidades. Porque rola o crush. Rola o flertezinho. O crushzinho Targaryen. Aham. E aí, ela tá sendo princesa. Aham. Porque o pai dela tá focadíssimo em ter um filho homem. É, ele só tem uma filha. Exato. Já perdeu filhos e tudo. Mas, ele só tem um filho homem. É, ele se tornou rei porque ele era... Homem. O homem mais velho da família. Sim. Ele não era nem a pessoa mais próxima do rei. Não. É só porque ele era homem mesmo. É. E aí, a gente tem essa princesa, Rhaenyra, que tem a melhor vida do mundo. Gente, é princesa. Bom. Tá de boa. Qual a sua função? Princesa. Isso. Quer ser rainha? Nem penso nisso. Porque tem que nascer um menino aí. É, tá tranquilo. Sou princesa. Vamos lá, sendo princesa. Vamos, galera, mulheres. E aí, ela tem uma melhor amiga. Alicent Hightower. E é o quê? Por a olho. Tóxica. Tóxica. Nojenta. É isso. Então, mas é aquela parada, né? O pai dela... Eu tô de verde aqui por uma casualidade do destino. Ah, não é não que eu te avisei antes de entrar aqui. Você continua com essa blusa verde. Sim. Ó, o pai dela é a mão do rei. Isso. Que é o Otto Hightower. A gente tem que levar em consideração que essas pessoas só vinham um caminho pra ter poder, né? Pra ser influente. E pra mandar um Westeros. Sim. Quer se aliar o máximo possível aos Targaryen. Só que ele sabe que, no momento que o novo rei assumir o trono, vai escolher uma, possivelmente, uma outra mão. E aí, gente, é exatamente a história de Game of Thrones, que aí você vê que nada mudou. É. Sabe? É uma galera do pequeno conselho falando assim, ai, se você fizer isso aqui, 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 se você fizer isso aqui. Só que a diferença ali... Tem a masculinidade frágil do rei não ter um filho homem. Isso abala muito o rei. E isso abala muito a relação dele com o pequeno conselho. Porque você tem, por exemplo, nesse conselho do rei, o Corlys Velaryon. Que é um personagem maravilhoso. Ele é o marido da prima do rei. Também conhecida como Rhaenys Targaryen. A rainha que nunca foi. Rolou uma competição entre ela e o Viserys, que é o rei atual, pai da Rhaenyra. Aham. Rolou uma competição entre os dois. O conselho, na época, escolheu o Viserys porque era homem. É. Então, a Rhaenys, ela já é a preferida do rolê por ser mulher. Mas tá lá na corte. Mas tá lá. Sendo esposa de Corlys, gato. É. O casal é gato, assim. O casal é maravilhoso. Isso. Família maravilhosa. Família maravilhosa. Família Velaryon, pra mim, é assim, 10 de 10. Aham. Ele tá ali, tipo, chateadíssimo, porque o Otto é chato. O Otto é tipicamente o cara chato de rolê. Que é a mão do rei. Lembra dos Lannisters enchendo o saco do Robert Baratio? É o Otto. É o Otto. Chato. Insuportável. Fica ali falando, ai, não quero fazer isso aqui. Ai, me acho melhor não fazer desse jeito. E o Viserys aí tá do tipo, meu Deus, eu só quero ter um filho homem. Me deixe em paz, Otto. É, existe uma pressão gigantesca. Quem é o príncipe regente, quem vai assumir o lugar do Viserys assim que ele falecer, teoricamente, é o Daemon Targaryen, que é o irmão mais novo dele. Teoricamente. Mas o problema é que o Daemon, ele é um guerreiro sanguinário. Louco. Louco. A gente já chega nele. Isso. Voltando para Alicent Hightower. A amiga tóxica. Ela é filha do Otto. Foi criada no castelo. E? Conhece menina Rhaenyra desde criança. Amiga da vida, assim, sabe? Carne e unha, uma gêmea. É isso. E, cara, o rei Viserys, ele é, tipo, o rei. É. Existe uma distância ali entre eles, até que ele fica viúvo. E se casa com a tóxica, a Alicent. Só que você sente que a Alicent, ela tá ali na oportunidade. Exato. Sabe aquela que vagou uma cadeira, sentei. Sentou, rainha. Ela é dessa vibe. E aí, como é que funciona uma amizade entre a princesa, que perdeu a mãe, o pai, que ficou zureta das ideias porque não teve o filho homem dele. E uma menina que acabou de entrar, tipo, pulou. Vai e passou a princesa e virou rainha. Sim. E aí, é complicado, assim, porque essa preta é a história que a gente vai começar a ver em Casa do Dragão. Existe uma passagem de tempo na história. Como uma boa novela da Record. Exatamente. A Pantanal, Pantanal. Como Pantanal. Fase 1 e fase 2. A gente tem fase 1 e fase 2 com atores mais velhos. Interpretando o Rhaenyra, a Alicente, etc, etc. Menos o Daemon, porque metes mito no mundo. Ai, gente, ele interpretou o Doctor Who. Ele segura a onda de várias fases. É isso. A gente tem essas duas que protagonizam dois lados dessa história. Só que aí, pra colocar muito lenha na fogueira, tempero, uma pimenta, uma páprica picante, os negócios ali, a gente tem o Daemon Targaryen. Que é esse irmão mais novo do Viserys. E ele é, gente, a pura rainha lá da Alice do País dos Maravilhas. Cortem as cabeças. Ele tem essa pegada. Ele acha que o rei, o Viserys I, é meio frouxo. É frouxo. É visão de... Bravo é ele. É isso. Porque é papo de cortem as cabeças. Se for pra Budapest, é ele que sabe das coisas. É isso. Ele quer que taque fogo em tudo. Ele fala que aqui é sangue de dragão, jovem. Ele é essa parada aí mesmo. Uhul! Entendeu? Ele é do balaco-baco. E esse cara, ele vai dar o tom picante pra história. É, ele que vai botar fogo. E aí tu pensa, nesse cenário, neste arquétipo de história, não é um caso de família? É. Essa treta? Então, essa treta acontece ali em 170 e poucos anos antes de Game of Thrones. Aham. E dura uma vida. Aham. Porque esse povo vai envelhecer e a treta vai tá rolando. Exatamente. Então, as coisas acontecem num período X ali da história. E anos depois, eles ainda estão no ranço. Ainda estão no bode dessa pessoa. Tóxica. Aí, ocupou meu lugar. Quem vai ficar onde? Porque em algum momento, esse rei vai morrer, gente. Eita. A grande coisa é que em algum momento, Viserys padece. E aí? Quem fica no poder? E quando ele padecer, quem pega o trono? Exato. Que aí é a dança das cadeiras. Dança das cadeiras. Entendeu? É a galera com mãozinha para trás. Montando o trono de ferro. Montando o trono de ferro. É isso aí. Que machuca. Já fica aí anotado que machuca o trono de ferro. Por algum motivo, eles tiraram todas aquelas espalhas ao redor, né? Exato. Quando o Cersei sentou, ela falou, limpa esse negócio de tétano de dentro aqui. Tira o tétano. Tira o tétano daqui, que eu quero sentar direito. Então, a gente sabe que essa história, ela vai durar aí bons anos. E aí, cara, vem a parte burra da história. Porque toda guerra tem o lado burro. Quando você pensa, ah, é a guerra dos 100 anos. Teve alguém burro que tomou a decisão burra? A primeira guerra mundial, teve alguém burro? Nossa. A segunda guerra mundial, teve alguém burro? Que tomou a decisão burra e aí a guerra aconteceu. O pior burro é o burro que você acha que é esperto. É isso. É o burro que quer se dar bem. A gente tem o burro da história dos Targaryens. O burro, um dia, falou assim, vamos separar e brigar. Por 50 anos, entre nós mesmos. Cara, eles estavam ali sendo líderes de Westeros. Eles dominavam seis dos sete reinos. Exato. E eles tomaram a decisão burra de brigar entre si. A única coisa que eles tinham ali que gerava medo no povo de Westeros eram os benditos dragões. Exatamente. E eles brigaram entre si. Lembra de Haring Hall? Eles queimaram a fortaleza mais poderosa e forte de Westeros com Balerion. Isso. Destruíram aquilo ali. Dragão é tipo a bomba atômica. Se o país, só um país, tem a bomba atômica, ele domina, ele força o mundo através do terror. Que é o que os Targaryens fazem com os dragões. Exatamente. Mas e aí se começa a aparecer bomba atômica contra bomba atômica? Hum, fica ruim, né? Tu mesmo morre. É. Tu tá entendendo que tu mesmo morre? É. Tu cria a arma, aí tu senta na arma e tu explode a arma. Ah, burro. Burro. É sobre ser burro. Isso. É sobre como a casa mais poderosa de Westeros se tornou a mais burra. É. Entendeu? E aí o motivo que existe dos Targaryen virem pra King's Landing, passa assim, tipo, é apagado pela burrice. Tanto faz. Ah, eles tão ali, mas eles tão se matando. Quem se importa? Deixa eles lá se matando. Exato. E aí chegou o momento que os dragões começaram a ficar fraquinhos. Todo mundo começou a ficar fraquinhos. Aí vira um estalinho, né? Mas uma... Quem quiser reassistir, recomendo muito. O último episódio de Game of Thrones conta essa história. É. De quando os dragões ficam todos esmerradinhos. Todos esmerradinhos. Inclusive aquele lugar é super emblemático, onde teve o encontro de Daenerys e tudo mais. Toda a negociação. É incrível ver esse episódio, porque aí você entende um pouquinho dessa parte caótica da burrice e Targaryen. Exato. Mas essa série, ela é muito sobre o período em que os Targaryen estavam em ascensão, dominando Westeros e tudo mais. E... Do nada tudo morreu. É, quando eles começaram a ser burros mesmo, até o ponto que acabou tudo. Até o ponto que chegou na Daenerys. Isso. Porque esse caos, ele dura anos. E, cara, 170 anos antes de Daenerys e Targaryen, você pensa assim, pô, é mó tempão. Mais ou menos. Porque, tipo, dois nascimentos depois, tu já tem os pais de Daenerys. Exato. Não precisa passar muito tempo pra isso, sabe? Então, realmente, é sobre esse período de ascensão e queda. Aham. E, principalmente, sobre como eles foram capazes de destruir o próprio reinado. A própria liderança que eles tinham. E esse é o motivo da série do estilo. Sim. A gente vai ver... Tem esse ponto de ligação. ... casos de família em que eles foram do grande poder supremo para o bosta nenhuma. Todo mundo morreu. Burros. No final das contas, quando terminar a primeira temporada de Caso do Dragão... Tudo um bando de burros. A gente vai começar a live e falar assim, gente, nada disso teria acontecido se vocês pensassem. Exatamente. É sobre isso, tá? Então, se preparem para 10 semanas, 10 episódios de ranço. Porque a gente vai chegar aqui toda live, todo domingo, falando, meu Deus, como esse povo é burro. Sim. Meu Deus, por que eles foram por ali? Tentei os que custava ter conversado antes. Vai ser sobre isso. Nossa cobertura de Casa do Dragão. Tchau, tu pandamendo. Tchau, tu grisegueira. Acho que é isso. A gente ainda tem aí alguns conteúdos pra entregar pra vocês até domingo. Mas ainda temos alguns dias, então tá tudo bem. Tá tudo bem, tudo controlado, tudo em cima, tudo dentro, tudo conforme. E contamos com você. Se inscrevendo aqui no canal, deixando o seu like, mandando esse vídeo deuso para todos os seus amigos que são fãs de Game of Thrones e que estão aí curiosíssimos para saber como vai ser Casa do Dragão. Lembrando que todo domingo, pós-episódio, um live aqui no canal. Boa! Quero todo mundo aqui, pronto para esse super evento. Pega a sua melhor taça. Pega a sua melhor roupa preta. Ó. Seu suco de groselha. Seu suco de groselha, seu vinho, seja lá o que for. E venha para esse nosso super evento agora, dia 21 de agosto, logo após a exibição da HBO. Lembrando que o episódio sai às 22 horas lá. Aham. HBO e HBO Max. E logo depois, 23h15, 23h30 mais ou menos, começa a nossa live aqui. Boa, que você... Conto com você, jovens. Eita, brazinha. Aproveita para seguir a gente no Instagram também, arroba coxinha nerd, que vai ter muito conteúdo extra durante a semana por lá. Show de bola. Tcherto? Tcherto! Beijos! E a gente se encontra onde? Em Westeros Pegando Fogo.